O dia começou gelado em Juiz de Fora e mesmo assim teve uma turma que encarou um desafio e tanto logo cedo. 58 bombeiros fizeram a tradicional travessia da represa João Penido. Haja disposição. O dia não tinha nem clareado e os bombeiros já chegavam para o desafio. O dia atravessara a nado a represa João Penido. Antes de encarar o percurso de um quilômetro nas águas geladas da represa, um café quentinho para esquentar o corpo. Esta é a terceira vez que a tenente Priscila participa do desafio. Como a gente trabalha muito na parte operacional também, tem que estar apto em várias áreas de atendimento que a gente faz. Então essa é uma das atividades que dê a gente motivado para participar. Teve gente estreando na travessia. A capitã Thais veio de Belo Horizonte para experimentar o frio na represa. Uma das coisas que mais motivou a gente a vir é exatamente a questão do dia mais frio. É um desafio e não conhecer a região é um dificultador. Mas é por isso mesmo, para superar desafios que a gente está aqui. Essa é a décima edição da travessia. O evento faz parte das comemorações da Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros e do Dia Nacional do Bombeiro, comemorado no último domingo. Realmente a gente supera nossos limites. Mostrar essa diferenciação, essa coragem nossa. E o preparo, até mostrar para a sociedade que a gente fala que nós somos superiores ao tempo. A condição climática, a gente tem que estar preparado para qualquer situação mesmo. Antes de cair na água, aquecimento para o corpo. São seis e meia da manhã. Está fazendo mais ou menos nove graus aqui. E começou agora o desafio da travessia de um quilômetro nas águas geladas da represa João Penido. Teve oficial que não aguentou o frio e precisou retornar para o barco de apoio. Com 35 minutos de travessia, os primeiros participantes chegaram ao ponto de partida. Entre eles, o capitão Kossendei, que participou de todas as edições até hoje. Realmente é demonstrar essa dedicação diária que nós temos em prol da sociedade, o cumprimento dos nossos deveres, dos nossos valores. Para encerrar a travessia, teve hino dos bombeiros com muita festa. Valeu muito a pena. Sempre vale a pena. Desafio cumprido, isso mesmo, sempre vale a pena. Mas o desafio não parou por aí. Os bombeiros ainda participaram de mais uma prova. Na volta para o quartel, foram mais 13 quilômetros de corrida. Que maldade para cansar. Nesse passo, nesse passo. Nesse passo, nesse passo.